Bem-vindos ao canal, vamos falar aqui sobre como 23 judeus saíram aqui de Recife e migraram para os Estados Unidos, precisamente na cidade de Nova York. Mas antes de contar essa história que se dá da invasão dos holandeses de 1630, contei até no vídeo anterior, errei um pouco a data aí, por 100 anos, falei 1730, de 1630, confiro aí direitinho a data, na década de 1630 até 1654, precisamente, então vocês que são bons de número aí, bota aí embaixo o número aí. Mas antes de falar sobre essa invasão holandesa, vamos voltar ao tempo, se nós estamos em 1630, vamos voltar lá para 1500, 1492, 133, mais ou menos, quando foi a época de ouro da perseguição para com o povo judeu, na época da Inquisição. Vamos lá, esse capítulo aqui é a parte. Mas antes de entrar, mais uma vez, volto aqui ao tempo aqui, perguntado a minha avó, minha avó da minha esposa, pessoal mais idoso, é claro, perguntei de onde vinha aqueles olhos azuis, de onde vinha aqueles cabelos louros, né, e sempre respondi o dos holandeses. Mas eu questionava, minha avó no caso, né, eu era criança ainda também, sabia muitas coisas, questionava, não, mas vó, mas nosso sobrenome não é holandês, estou vendo lá no colégio, lá, que o sobrenome holandês é completamente, na morte de nação até holandês vai ser diferente, né, mas os outros holandeses são com um nome diferente, né, não são nomes muito brasileiros, né, e aí ela só não sabia direito e só me informava sobre isso. Estudando o assunto, verificando que na época lá da Inquisição, lá perto de mil, final de 1490, para entrar em 1500, as pessoas ali, os judeus da época ali, tiveram que migrar para a Holanda, né, migraram para a Holanda, então saíram, e quem era aquele pessoal? Era aquelas famílias, ó, Ferreira, a família Silva, a família, família Alves, família Maia, todas as famílias portuguesas, sobrenomes portugueses, né, que se dizem judeus, pronto, né, essa é a nossa questão aqui. Então, essas famílias, né, que se dizem judias, e realmente eram, traduziram seus nomes, é claro que quando a gente chega na parte de genealogia, quando você chega nesse, nessa, no meu caso, 15ª geração, aí, quando chega na 10ª, você não consegue mais avançar, porque essas pessoas aí, elas, os pais delas já usavam nomes judeus, e aí já fica mais difícil registros também, que muitos registros da Igreja Católica, e não tem a Igreja Católica, e tem, assim, o batizado dele, né, o batizado desse pessoal, como foi aquela frase, é, ficaram a Ferreira mesmo, quando todo mundo foi obrigado, estava no porto, ali lá em Portugal, e foi, todo mundo é obrigado a ser batizado, e ficaram a ver navio pensando que iam ir para a América, né, essa era a história. Bom, então, esse pessoal adotou sobrenome português, então, judeus que adotaram o sobrenome português, mas devido às perseguições, e como eles sempre mercantilistas, estavam sempre comerciando, viajando e tal, resolveram, não, então, já que nós temos posses e temos possibilidades, vamos morar em Amsterdã, né, e migraram para Amsterdã, pegaram navios, e muitas famílias migraram para Amsterdã, os anos se passaram, né, isso foi em 1500, se passaram quase 130 anos, os holandeses vieram para o Brasil. Nesse período, ó, de 1500 até 1630, já os parentes deles que ficaram em Portugal, geral, né, esses cristãs convertidos, esses cristãs novos, que foram convertidos à força, acabaram também migrando para o Brasil nesse interim, tanto é que na minha descendência tem de 1550 já morando lá no Rio de Janeiro, né, família, no caso, família Amaral já estava lá no Rio de Janeiro, lá em 1530. Bom, é, voltando aqui um pouco à história, então, já tinha em Recife núcleos de pessoas, né, que eram parentes entre si, né, apesar dos 100 anos passados, mas pelo, pela, pelo sobrenome, você já sabe, mesmo caso, eu e minha esposa, nós temos o mesmo sobrenome, né, o mesmo alinhagem, a mesma região, então, referente a isso, então, ela também pertence à mesma linhagem dos judeus convertidos, né, então, essas pessoas, então, isso foi em 1630, já tinha família Ferreira, já tinha família Ferreira, já tinha família Alves, já tinha várias outras famílias aqui, então, ficaram sabendo da invasão dos holandeses, acharam, foi bom, opa, nossos parentes estão vindo aí, né, em vez de, é, grande parte daqueles holandeses, eram parentes já daquelas pessoas que já moravam aqui em Recife e Salvador, pronto, Recife e Salvador, no caso, Freitas, Ferreira de Freitas, tudo lá de, Freitas, na verdade, é uma, é a cidade, é Ferreira de Freitas, Ferreira da cidade de Freitas, sempre quando você, muitos sobrenomes, pertence já a cidades lá de, é, tem esse costume, né, de Holanda, então, família dos holandeses que vieram pra cá, o nome era muito complicado, aquela coisa toda é mudar para a família de Holanda, que hoje é a família Holanda que vocês conhecem aí, Chico Barco de Holanda que vocês conhecem, pronto. Então, essas pessoas estão de 1630 até 1654, ou, coloca aí, me corrija aí, ficaram aqui até a expulsão dos holandeses, então, nesse período que estiveram aqui, nessas décadas que estiveram aqui, Maurício Nassau, juntamente, implantou um sistema de progresso, então, o país, no caso, progrediu, na colônia, né, colônia holandesa progrediu, é, o ramo do açúcar estava no auge, é, ele construiu pontes, ele construiu cidades, então, essa mão de obra judia detinha de grandes conhecimentos em matemática, engenharia, botânica, então, tudo isso aí favorecia ao crescimento e desenvolvimento, daí se desenvolveu ele, tanto, tanto, também na parte contábil, na parte de finanças, na parte de empréstimos, na parte de dinheiro para financiar lavouras e tudo, mas tanto é que, no final aí da invasão dos holandeses ali, eles foram expulsos por causa de dívidas, né, dívidas açucareiras ali dos senhores de engenhos, que acabaram se juntando a Portugal para expulsar isso, para não pagar a conta, né, teve isso aí também, então, essas pessoas acabaram sendo expulsas, tiveram três meses para deixar o país, mas olhe bem, eu já não disse que muitos já viviam aqui, e outra coisa, no litoral é onde tinha a agricultura, cana-de-açúcar, o interior era onde tinha-se a criação de gado, gado extensivo no meio dos sertões, existia as sertânias que a gente conhece aqui, então, muitos desses sertões, as pessoas já estavam progredindo, né, estavam progredindo, né, com a criação de gado e grandes glebas de terra e tudo mais, e quando eles souberam que, ah, você não precisa voltar para a Europa, você não precisa voltar para, vai ser expulso, mas então você pode se esconder aqui, ó, se esconder aqui, que aqui não aparece nenhum padre inquisitor, não, aqui é sertão, hoje em dia já é escondido, né, tanto é que existe a, o sertão de Seridó, diz que origina de uma, o Seridó é uma corbitela da palavra siríade, do, do hebraico, então, significa escondido, um sertão escondido, então, eles viviam ali, migraram ali de Recife para esse sertão escondido, todas as famílias, minhas famílias, foi eu da minha esposa, outras famílias, todas melhoraram. Outra parte, né, 600 voltaram para a Holanda, juntamente com os 23 judeus, que é o tema desse vídeo aqui. Pronto, então vamos nós. Chegando no caminho, né, foram, é, acometidos de tempestade, houve uma tempestade, foram, é, resgatados do, houve ataque piratas, e foram resgatados, foram resgatados, e só que a, 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 a frota que os resgatou, resolveu passar na Jamaica para abastecer, chegando lá, caíram na mão da Inquisição Espanhola, a Jamaica pertencia à Espanha, e aí novamente ficaram presos, novamente, em calabouço, novamente, perseguições, volta-se todo o filme. Então, o que, o que aconteceu aí? É, Holanda, como eram cidadãs, cidadãs holandeses, a Holanda interviu e acabou libertando. Então, como eles estavam sem recursos, tinham sido assaltados, tinham sido aprisionados, tinham sido totalmente desprezados, acabaram indo para Nova Amsterdã, que hoje conhecemos como Nova York. Nova Amsterdã, tinha um capitão lá, muito casca grossa, perna de pau, né, perna de pau, tinha uma perna a menos, por quê? É, essa perna a menos aí ninguém fala, mas ela foi adquirida em um combate contra português, eu já não gostava de português, aqueles dali eram judeus, mas eram descendentes de português, lembra? Família Ferreira, família Cardoso, família todos, família Mendes, né, família Lucena, todos estavam, essas famílias estavam entre os 23, né, os 23 pioneiros ali de Nova York. Tanto é que, desses, quem são meus parentes? Meus parentes são todos aqueles que são Ferreira, Cardoso, né, são todos os meus parentes, né, todos da nossa mesma linhagem, só que eles foram para lá e os outros Cardosos e Ferreiras vieram para o sertão de Ciridó, né, juntamente com outras famílias que não cita lá no livro lá da da Levi, eu vou colocar aqui o nome dela aqui e depois o livro aqui dentro do card aqui, dentro do, vou colocar a foto aqui dentro do vídeo. Pronto, então eles chegaram lá, não foi fácil, passaram mais ou menos 15 anos, tá, sendo oprimidos porque esse capitão lá do entreposto, era um posto comercial, Wall Street, Wall Street era um muro que separava esse posto do ataque de índios e não deixava os escravos fugirem também, tinha esse negócio também, que pouca pessoa, poucos exploradores, então por isso tem esse Wall Street, hoje em dia é rua, então é rua do muro, o muro já não existe mais, foi derrubado, então passou-se alguns anos, né, de 1650 e pouco até 1673, né, quase 20 anos aí, onde aquele posto comercial passou definitivamente para os ingleses, fizeram um acordo lá, a Holanda, juntamente com Inglaterra, um passando a terra para o outro, não, você fica com aquela lá, eu fico com aquela lá, fizeram um acordo comercial e aquele posto comercial passou para os ingleses, aí derrubaram o muro, aquela coisa, o muro já tinha caído aí, não lembro bem, se o muro caiu, foi derrubado, vocês comentem aí, mas isso não interessa não, só que o interessa é que existia o muro, que é o Wall Street, que é o maior centro financeiro mundial, pronto, e aí sim, aí eles começaram a prosperar, aí fundaram a segunda sinagoga das Amais, porque a primeira sinagoga foi aqui em Recife, né, tá aí a foto dela, e a segunda sinagoga lá em Nova York, então fundaram já, e o inglês, o York, né, que era o Duque de York, daí o nome Nova York, ele passou a ser o dono da região lá, porque ele ganhou aquilo de presente do irmão dele, que era um dos reis que dominavam na época, então ele ganhou o Duque de York, ganhou lá, daí o nome também da cidade mudou para Nova York, e ele também foi ameno, não, já que tem muitas pessoas, tem índios, tem isso que, vamos deixá-los todos juntos aqui, vamos tentar prosperar, aí sim, aí eles tiveram um pouco mais, é claro que deve ter tido dificuldades com outros cristãs aí, tudo, mas eles começaram uma prosperidade maior, isso foi no ano de 1673, pronto, do ano de 1673, aí nós tivemos 100 anos ali, onde Nova York começou a prosperar como posto comercial, e já estava quase ali se igualando a Boston, que é um pouco mais mais ao norte, e é um porto maior, era um porto maior, o mais importante lá, era o porto lá de Boston, mas aí com a determinação desse povo que já vinha aqui de Recife, já tinham construído uma bela cidade, tinham construído pontes, tinham construído pontes, detinham conhecimento de engenharia, detinham conhecimento de comércio, detinham conhecimento, ajudaram realmente a crescer, pronto, tanto é que em 1700, já depois da conquista do 4 de julho americano, da independência americana, que foi 1778, alguma coisa assim, coloque aí nos comentários, já conseguiram, já no ano de 1792, um pouco, já estava crescendo, e Nova York já estava, bom desenvolvimento comercial, criaram o que seria a primeira bolsa de valores, na verdade, quando você bota lá no Google, bolsa de valores, só dá 1819 já, automática já, porque já foi um período aí, onde a bolsa de valores já estava mais bem definida, ali era somente um banco de comercialização, alguma coisa assim, que deu origem, a base para uma futura bolsa, pronto, foi isso a verdade, então por isso que a família Mendes, um dos descendentes lá de 1223, pernambucanos, que ajudaram Nova York a crescer, a família Mendes construiu lá essa bolsa de valores lá de Nova York, no ano de 1792. tem um nome específicozinho, depois eu posso até pesquisar, o nome não é bolsa, o nome é um, alguma coisa comercial, uma junta comercial, um negócio desse, desse tipo, somente depois, 20 anos, depois que passaria a ser bolsa de valores, pronto, mais ou menos nesse período aí, mais ou menos nesse período, eu não sei qual foi o período da estátua da liberdade, vocês colocam aí um pouco mais adiante, a estátua é mais moderna, foi a França doou para a América a estátua da liberdade, já de novo, novamente, de novo, novamente, entra aí já mais uma vez, um dos 23, um dos descendentes, já é descendente, já são quase 200 anos aí, descendente da dos 23, 23, uma poetisa, né, Ema Lázaro, fez lá o poema da estátua da liberdade, vou também colocar a foto dela aqui, e a frase do poema aqui, que esse poema, e como ela também patrocinou, Deus tinha um dinheiro, tinha um conhecimento, tinha um futuro, patrocinou lá o pedestal, a estátua foi doada, mas tem que ser colocada em algum canto, então, a construção do pedestal da estátua, onde tem a placa de bronze da Ema Lázaro, que é uma das descendentes lá, dos 23, está lá no pedestal da estátua da liberdade. Bom, isso aí, já, então, voltamos lá para o ano de 1819, nessa época aí, Nova Iorque estava crescendo muito, e queria passar Boston, como é que a gente vai fazer para passar Boston, né, nós somos uma nação nova, então, vamos, estamos em crescimento, em expansão, a América quer crescer, a América quer se expandir, vamos para o oeste, olha, veja bem, então, vamos para o oeste, no oeste ali, você entrando, Nova Iorque é igual a São Paulo, né, ela é pequenininha na frente ali, São Paulo é até maior, mas eu vou mostrar um exemplo, né, ela é pequenininha na frente e ela enlarguece no fundo, e ela é bem comprida, como se fosse São Paulo, é Santos, lá, Nova Iorque seria em Santos, e a cidade de Curtin, seria em Tupã, quem conhece lá, né, Castelo Branco, vai embora para Castelo Branco, lá em direção Mato Grosso, já quase na divisa lá, e lá no Mato Grosso, aqui, seriam os grandes lagos lá deles, lá nos americanos, o que que eles fizeram? Não, tem muito comércio nos grandes lagos, ainda tem muita navegação, o vapo já era na época da indústria, já vapores, os navios, tanto eram de madeira, quanto já eram de vapores, né, e traziam mercado, vamos construir um canal, aqui no Nordeste nós estamos com uma dificuldade muito grande aí do canal, do São Francisco, aquela coisa toda, em pleno século XXI, mas é o maior dor de cabeça com o canal, lá eles, naquela época lá, com os recursos industriais da época, mais as maquinárias a vapores, né, construíram esse canal com eclusas e tudo mais, com, né, e escoaram, né, esse, essa produção dos grandes lagos até Nova York, ó, aí então a rota comercial do Canadá trouxeram toda para Nova York, Nova York vai crescer mais, isso aí ajudou também a expansão americana mais para o oeste, antes da Corrida do Ouro, que nós vamos também ter que falar aqui um pouquinho, por quê? Nessa época lá, na cidade da construção do canal, bem pertinho, já era difícil, não se chamava lá de Kirtland, né, existia também lá um núcleo de nascimento mórmon, né, vou colocar um card aqui, os mórmons já estavam lá nascendo naquela cidade de Kirtland, e o que tem a ver mórmon? Tem a ver também que um dos professores de hebraico da escola mórmon, né, na escola de profeta mórmon, era o Rabino, ele não era mórmon, mas ele era o Rabino, Rabino Benjamin, desculpe, Josué Seixas, que era também um dos descendentes dos primeiros judeus que vieram lá para Nova York, pronto, então ele era um dos descendentes, ajudou, ajudou dessa forcinha no hebraico lá no estudo bíblico para os mórmons, os mórmons entraram em conflito com pessoas, políticos da época, e acabaram sendo expulsos para o oeste, né, mórmon cresceram, né, eles tinham a escola do profeta, o Josué Seixas era um dos professores, o mórmon cresceu, começou a ter aquela preocupação, né, eles não são escravocatas, aquela coisa toda politicamente, né, e acabaram sendo expulsos, como eles foram expulsos, foram rumo ao oeste, entraram em terras mexicanas, que foram até bater lá na Califórnia, e também isso é mais complexo, é só um resumo, né, não foi também assim como estou falando, que é só um resumo, foram expulsos para o oeste, os Estados Unidos, como tinha americanos no oeste, requereu do México aquelas terras, entrou em conflito, depois comprou, ganhou na guerra e ganhou a Califórnia comprada, o resumo é esse aí, pronto, então, é novamente aí, nós vemos que o povo judeu, como o tema do vídeo aqui, a prosperidade judaica, né, o mapa das prosperidades, então, por que que esse povo judeu, onde ele chega, ele prospera? Eu vou dar a resposta para vocês agora, poucas pessoas que falam sobre a prosperidade judaica, poucos canais falam disso, então, é porque, devido a religiosidade, então, o povo judeu prospera devido a religiosidade, então, são pessoas religiosas, o povo religioso, ele vai, ele ganha ali seu dinheiro trabalhando honestamente e tudo, no final de semana ele não vai beber, se divertir, ou como se diz, se prostituir e acabar gastando dinheiro, não, ele vai pegar aquele dinheiro e vai revestir dentro do seu bem-estar familiar, então, ele tende a crescer, então, como ele não bebe, como ele não participa de orgias e tudo mais, ele pega o povo religioso, né, pega aquele dinheiro e vai reaplicando, então, teve, esse é um dos motivos. O segundo motivo principal, então, se ele tem dinheiro e ele não gasta, ele já tem, o segundo, então, ele é econômico, então, ele é uma pessoa econômica, né, ele diz que aqui no São Francisco tem um lema, né, que é o seguinte, que o econômico, pessoa que é econômica, não digo pão duro, essas coisas tudo, coloca um monte de farinha dentro da mão, atravessa o rio São Francisco e lá do outro lado abre a mão e a farinha está seca, então, esse é o econômico, então, esse é o lema do econômico, então, eles eram pessoas econômicas, tinham suas economias e tudo mais, e aí, por isso que prosperaram, mas não é só isso, não, porque, às vezes, você pode ser econômico e não prosperar, não, eu conheço muitas pessoas econômicas que não prosperam, então, é o seguinte, se você for lá no livro de Mateus, né, Mateus já é o Novo Testamento, mas tem muita influência hebraica, então, estava lá em Israel, uma das parábolas, né, a parábola do, é, dos talentos, talentos é dinheiro, o senhor dividiu o dinheiro para três pessoas e duas prosperaram e uma não prosperou, aí, no final, ele perguntou por que, então, naquela condição, não vou ler aqui a parada, posso ler até em outra ocasião, mas, aí, resumindo, ele falou o seguinte, é, o senhor diz, não, você tinha que pegar o dinheiro e entregar aos banqueiros para receber juros, olha, isso há dois mil anos atrás, se ele vai pegar o dinheiro e entregar ao banqueiro para ter juros, então, ele já conhecia os juros, então, essa é o nosso terceiro item, né, terceiro item que nós podemos ver a prosperidade, primeiro, né, viver uma vida sadia, né, reta, uma vida digna, segundo, é, acumular capital em meio de conhecimento, tem conhecimento, né, conhecimento de engenharia, conhecimento de botânico, matemática, fizeram com que se destacasse, tinha um conhecimento, é, terceiro, é, guardar o dinheiro, ter e reaplicar aquele dinheiro e, quarto, conhecer a, os juros, mas, para que conhecer juros? Ó, vocês têm que conhecer os juros, por quê? Sabendo dos juros, você sabe se a inflação não está vencendo você, naquela época, é claro que não tinha esse problema de inflação, né, e outros países não tem, não tinha esse problema, agora, não tem naquela hora, mas não tinha esse problema, então, você só vai acumulando capital, acumulando e vai enriquecendo, aqui, mas hoje você tem que ter o conhecimento dos juros, e lá no passado eles já conheciam os juros, dois mil anos atrás, é, o que o conhecimento dos juros pode me ajudar? Pode ajudar da seguinte forma, vamos supor, nós temos hoje em dia uma inflação de 5%, né, 5%, 5% ao ano, né, pode dividir em 12 meses aí, mas vamos assassinar com 1 ano, então, 5% ao ano, então, para que meu dinheiro, para que meus bens se multipliquem, eu tenho que ganhar acima de 5%, então, o meu juro, né, o dinheiro que eu aplico, que vai retornar até mim, que juro é isso, então, você aplica e recebe, então, esse dinheiro que eu apliquei e recebi, né, esse dinheiro que eu apliquei e recebi, ele tem que ganhar da inflação, então, o juro dele tem que ser maior que o juro da inflação, pronto, você fez isso, você é matemática, aí você vai acumular capital, né, então, vimos aí, muito bom, vimos aí que a responsabilidade, né, os 23 judeus não fundaram a cidade, a cidade já existia, porém, eles ajudaram a cidade a crescer, e depois, os descendentes desses, desses 23, construir a bolsa de valores que incrementaram, né, o comércio na região, na região dos Estados Unidos, que fizeram com que ele se expandisse até o oeste, né, primeiramente para a construção de um canal que traria todos os recursos até o porto de Nova York, e a construção desse canal gerou um aglomerado de pessoas que nasceu o mormonismo, que depois foram expulsos, né, devido às sanções políticas da época, não é claro, e acabaram se expandindo para o oeste, e os Estados Unidos abocanhou todo o oeste, então, essa foi a história aí da influência judaica, tanto é que, hoje em dia, em Nova York, existe 6 milhões de judeus, então, desses 6 milhões, muitos, 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 são descendentes dos 23. É claro que, depois que os 23 se estabeleceram, é claro, não, isso aconteceu, já como a notícia se espalha, ó, aqui tá bom, o negócio aqui tá bom, então, outros começaram a vir, né, ó, aqui tá bom, aqui não tem perseguição, não, aqui não tem, ah, então pode vir, pós, tem lugar para comer cesar, ah, tem, aqui é bom, a América tá crescendo, a América é livre agora, se livrou da Inglaterra, então, tudo isso aí vai fazendo com que atraia novos, né, se você já tem uma comunidade forte lá, vai crescer igual uma bola de neve, então, fica aqui, se inscreve, deixe seu like, um forte abraço. O pessoal aqui segura as bolas do touro, para ter prosperidade, né, para ganhar dinheiro aí, mas não, o que eu digo para vocês é que não, isso não dá dinheiro não, o que dá dinheiro é você comprar as ações, não adianta você segurar essas bolinhas aí, e na hora de investir ficar com medo, né, aí não dá, isso aqui você não vai ganhar dinheiro não. Então, daqui a fila grandão, eu tô ali com o meu lugar guardado aqui, mas já aumentou mais o dobro aqui, essas pessoas, né, vamos lá, tira a foto com o touro ali, touro grande, eu pensei que era pequenininho o bichinho, mas é grande, o bichão é grande. Tem 50 de um licinho de prazer.